Enquanto o Supremo Tribunal Federal, STF, discute a existência ou não de vínculo trabalhista entre motoristas de aplicativo e as plataformas que prestam esse tipo de serviço, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que assegura a relação trabalhista entre o motorista e a empresa dona da plataforma. Nesta sexta-feira, 23, o STF começou a analisar o alcance de decisão. Se reconhecida a repercussão geral, a Corte vai elaborar documento para orientar disputas que tramitam em instâncias inferiores da Justiça. O debate no STF, no entanto, não agrada alguns parlamentares. O relator do Projeto de Lei sobre os Motoristas de Aplicativo, Augusto Coutinho, Republicanos PE, afirmou que a decisão tem que ser tomada pelo Congresso Nacional e não pela Justiça. O STF está legislando, disse o parlamentar à CNN. O projeto de lei foi apensado a outras 25 propostas que tramitam sobre o mesmo tempo na casa e já passou pelas Comissões de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Diante do avanço do tema no STF, o parlamentar quer agora acelerar a tramitação do texto. Segundo o relator, o projeto já foi levado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, PPA, que sinalizou que deve dar urgência à questão. É o momento de articulação política não só com Lira, mas com os líderes também, disse. Coutinho acredita que a aprovação do projeto pode pacificar a questão de uma vez por todas sem a inferência do Judiciário ou do Executivo, que também criou um grupo de trabalho para regulamentar trabalhadores por aplicativo.